Música 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 Confirma que são linhas ligas na clube Vou tomar conta de nós de infalaturas Nanomo E para quem quer a boletar um sonho Imaginem que os estriques nunca têm comparação Vem que novos estilos vão se achar Se liga só já não vai na clube É da nerva Cada problema tem esse solução Liga precisa para pedir Mandar chamar seu garçom DJ na cabine por um volume de som Galera que está ali, tudo isso resta com o amuso Vou tomar conta de clube Conta de clube Não toma conta de clube WF movimento Conta de clube Nobody can stop Não toma conta de clube WF movimento Não toma conta de clube Conta de clube Nobody can stop Para que? Que bom é punta que é cutely Que boca a CBWF invadência com Para que? Que boca a CBWF invadência com Não toma conta de clube 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 WF movimento Não toma conta de clube Conta de clube Não toma 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 conta de clube Ei Não toma conta de clube Ei Não toma conta de clube Não toma conta de clube